Baixo nível do Rio dos Sinos obriga roseiros a fazer captação programada para as lavouras da região. Produtores não tem outra alternativa a não ser suspender a captação. Estão preocupados com os prejuízos. 256 moradias populares são entregues em São Leopoldo. Desequilíbrio no volume de vendas de diferentes setores é a marca do comércio em 2012. E a previsão do tempo. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Produtores de arroz da região metropolitana passaram a interromper a captação de água do Rio dos Sinos a cada 48 horas. A medida da Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi adotada em função do baixo nível do rio, que hoje estava com 66 centímetros na base da Comus em Novo Hamburgo. A prioridade é garantir o abastecimento da população. Em Caraá, a 120 quilômetros da capital, as bombas de captação estão desligadas. A determinação é para que os produtores parem de bombear por 48 horas, retomem o bombeamento por outras 48 e interrompam novamente pelo mesmo período. O objetivo da medida é reduzir impactos no abastecimento da população. Isso já é um acordo que a gente vem desde 2005 entre o setor de abastecimento e o pessoal da irrigação, que quando o nível do rio nas bombas de captação atinge determinados números críticos, há uma suspensão ou por 48 horas ou até o nível do rio se recuperar nos casos em que ele baixa muito. Na verdade, esse ano está vivendo ainda uma consequência de toda essa estiagem. Todas as áreas de recomposição natural da água, os banhados, o próprio lençol freático, as florestas, choveu muito pouco esse ano. Então, isso tudo, a grande reserva de água que está no solo está baixa. Por isso que o rio também não se consegue repor. Com a medida em vigor, não há outra alternativa. Os produtores precisam suspender de vez a captação de água. Para a irrigação das lavouras, 60% da água que chega é de captação direta do rio dos Sinos. E os outros 40% são resultado da água da chuva, que não cai sobre as plantações há pelo menos 20 dias. E os produtores de arroz já estão preocupados com os prejuízos financeiros. Uma lavoura de arroz que produzam um normal de 150 a 170 sacos por hectare. Daria ali em torno de 5 mil reais por hectare. Para irrigar apenas um hectare de arroz, são necessários pelo menos 8.500 metros cúbicos de água. A propriedade de Seu José tem 83 hectares. O produtor conta com o auxílio do governo do estado para a construção de outros açudes como este, que armazenariam a água e diminuiriam as perdas. É muito complicado a construção de açudes maiores, principalmente maior de 5 hectares. Até 5 hectares ele tem uma legislação, aí para cima já fica mais difícil. Então que fosse facilitada essas partes e tivesse um incentivo de financiamento para a construção desses açudes. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos apontou uma esperança para os produtores. Eu acho que a gente vai ter que talvez pensar no médio prazo em algum tipo de reserva de água para a agricultura, se possível ao nível dos próprios produtores, para que eles não tenham que depender tanto do rio, tenham essas reservas como reservas estratégicas e até como uma estratégia, em último caso, se o rio baixar muito, de liberar água para o próprio rio para garantir água aqui embaixo. A Assembleia Legislativa instalou nesta terça-feira a frente parlamentar em favor da construção da RS-010, a Rodovia do Progresso. Os trabalhos serão coordenados pelo deputado João Fischer, do PP. O objetivo é contribuir para agilizar a construção da rodovia, considerada uma alternativa à BR-116. O deputado criticou os atrasos e disse que se o cronograma inicial tivesse sido cumprido, a rodovia já estaria chegando à divisa de esteio com Sapucaia do Sul. Mais de 800 milhões de reais são perdidos anualmente em congestionamentos na BR-116, segundo o deputado. De Casa Nova, moradores de São Leopoldo recebem 256 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Em todo o país, já são mais de um milhão de beneficiados. Mirian não esconde a satisfação de entrar na casa própria. Chefe de família, ela buscou um local adequado para a filha deficiente. Sonho que se concretiza em vida nova. Vou ficar em paz porque vai ser bom que eu vou poder andar com ela por aí, botar ela no carrinho, coisa que faz muitos anos que eu não consigo tirar ela da cama. Sabe o que significa isso? Ela recebeu a chave das mãos do governador Tarso Genro e representa um número grandioso. Mais de um milhão de moradias populares no país. Só no Rio Grande do Sul, a marca chega a 68 mil com investimento de 3 bilhões e 700 mil reais. Ao mesmo tempo que cria empregos, gera investimentos, cria, portanto, dinâmica econômica, renda, e tem alcance social, tirando pessoas numa situação desumana de habitação. Então, eu sempre achei que esse programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa modelar de um elemento novo do modelo de desenvolvimento do país. Famílias com renda de até 1.600 reais devem se mudar já a partir de hoje. Cada apartamento tem 44 metros quadrados e é composto por sala e cozinha integradas, área de serviço, banheiro e dois dormitórios, além das áreas externas de lazer. Cada imóvel saiu por cerca de 43 mil reais e deve ser pago em 10 anos, com parcelas mínimas de 50 reais. Além do residencial Malta, em São Leopoldo, outros quatro estados entregaram os apartamentos financiados pela Caixa de forma simultânea. A gente está conseguindo alcançar os objetivos de tirar as famílias de menor renda da situação de aluguel. Então, hoje, mais de 256 famílias aqui em São Leopoldo e temos, daqui a 30 dias, mais de 256 unidades aqui ao lado. Então, é você tirar as pessoas de uma situação de risco e de área desagradável. Em São Leopoldo, o número já totaliza 10 mil casas entregues e outras estão em construção. Para as famílias, mais do que um imóvel novo. Uma mudança nos padrões sociais de vida, observada ao longo dos anos de projeto. As crianças vivem melhor, diminui a violência, o povo vive melhor. Então, a casa não é só a casa, é uma mudança de conceito, é uma mudança de vida das pessoas. E essa moradia, para mim, é tudo. É tudo. Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais têm até a próxima quinta-feira, dia 6, para justificar a ausência. Quem não justificar, pode ter o título cancelado. O eleitor deve preencher o requerimento de justificativa obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais ou pela internet e se dirigir a um cartório de qualquer município gaúcho. É importante não esquecer de levar o título ou um documento de identificação pessoal e outro documento que comprove a impossibilidade de comparecimento ao local de votação. Os eleitores que faltaram ao segundo turno poderão justificar até o dia 27 de dezembro. A seguir, Temporal atinge cidades gaúchas nesta terça-feira. E veja na previsão como fica o tempo amanhã. Até já! Terminam amanhã as inscrições para o curso de operador petroquímico da Braskem. São 60 vagas para unidades da empresa em triunfo. Os candidatos devem ter formação técnica nos cursos de mecânica, eletromecânica, eletrotécnica e química. Os alunos irão receber uma bolsa auxílio de R$ 1.100. R$ 1.100.